Bom dia, Vivian. Bom dia. Olha, conta pra gente aí a sua experiência hoje aqui no Gerando Vidas. Olha, minha experiência tem sido boa. Minha segunda vez aqui com vocês. Semana passada eu vim, fui tranquila. Hoje eu tô aqui de novo, buscando meu emprego. Tô gostando muito dessas oportunidades que vocês estão dando. E que Deus abençoe pra que eu consiga minha vaga e muitos outros que estão aqui também sejam abençoados. E que Deus abençoe também o trabalho de vocês. Ajuda muita gente. Muito obrigada aí pelo seu carinho. E a empresa aí te atendendo, Vivian, o que você achou hoje? A empresa que eu fiz a entrevista é uma empresa muito boa, né? Uma empresa boa. É a Astra, né? É o Mercado Zona Sul. E o Mercado Zona Sul, né? E uma empresa que oferece bons benefícios. Eu tô nessa expectativa de estar lá ajudando a empresa a crescer junto com a empresa e conquistar os meus objetivos. Isso. Olha, Vivian, muito obrigada por você aí, pela sua confiança no nosso trabalho. E que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém.